Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar em sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão! Se inscreve no canal, canal crescendo, porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. Vocês pediram e eu fiz mapa, eu fiz a sinastria, eu fiz a sinastria revolução do casal Edu Guedes e Ana Rickman. O Edu, nascido em 18 de maio e a Ana em 1 de março. Gostei do casal, está muito bem impactado aqui para mim. O Edu, o trânsito do Edu está dizendo o seguinte, que ele vai viver num conflito óbvio, perturbado ou psiquicamente ou publicamente pelo ex-marido da Ana. Então ele vai viver em conflitos, conflitos, ele perturbando o outro lá, perturbando até dezembro de 24. Chances de mudar de casa até janeiro de 25. Provavelmente, a gente está sabendo que a Ana tem alguns conflitos de dívida de banco, com o ex-marido, parece que fez empréstimos o nome dela. Mas ele aparece mudança até janeiro de 25. O Edu, otimista nos próximos 12 anos, tá? Então ele está passando por um boom, é um Júpiter, é um trânsito lindo. Geralmente, ele acontece duas vezes na vida da gente, até três. Eu tive esse trânsito quando eu fui no Jô Soares em 96 e graças a Deus estou vivendo ele também. Eu consegui uma segunda chance aqui, tá? E ele tem esse trânsito de mudança. Ele casa, você já não está casado com a Ana. Então está tudo bem. A única coisa que eu faria com o Edu e com a Ana, quando eles pensarem em ter um filho que eles terão, é fazer um exame genético antes. O nenenzinho pode nascer com algum tipo de problema e passar... Ele pode ter um problema cardiovascular, um neném. Então eu faria um teste genético antes para saber o que a gente pode corrigir e está tudo bem. Então o Quiron do Edu aparece algum problema genético em filhos. A gente teria que corrigir isso. Mas o Edu teria aí... Ele tem, na verdade, só em touro. Um ascendente, supostamente, a gente não tem o horário, em leão. Mas não importa, porque assim, o que vale... Vou mostrar para vocês, ó. O que vale aqui é o mapa baseado no dia, mês e ano dele. Aqui a gente faz baseado às 12 horas, mas o que vale esse daqui está bom. Então ele tem o sol em touro e aqui dá uma certa apreensão nas questões genéticas. A lua em libra, que é um bom comunicador. A lua em libra é o gourmand ou gourmet, aquela pessoa que fala muito bem. Tem boa comunicação. O mercúrio... O libra também é o gastro, né? O mercúrio em touro, uma pessoa que... Touro é comida, gente. Toda brincadeira que você vai ver de internet de touro, vai falar de comida. Mercúrio em touro, Vênus em touro, muito caseiro ele, né? Martin Ares, uma certa timidez, mas o Martin Ares é uma pessoa que se for partir para a briga, ele briga. Ele vai partir para a briga, tá? Júpiter em touro, o negócio dele é ganhar dinheiro com comida. Saturno em peixes, caseiro, um homem apaixonado, romântico, aquele homem que chora, né? Saturno em peixes, um homem com fé. Ele tem fé em Jesus. Ele é literalmente religioso. Ou ele tem o religare. Talvez não vá na prática de igrejas, mas ele é um homem comenta fé. Ele pode ter bens em Minas. Se vocês sabem mais do que eu, de repente vocês falam, ah, Mônica, ele comprou uma chácara em Minas. Pode ser. Um amor pela Europa, natural. Geralmente alguém que mexe como chefe de cozinha vai gostar dos prazeres europeus, né? Ele pode ter tido ou terá alguém como mãe ou pai com algum problema de pressão alta. Ou a própria pressão do ex da Ana, né? Na numerologia do Edu, 18 de maio de 2024, eu tenho esse número aqui que resulta no 17. E 17 é a carta da estrela. Então ele, depois de uma torre, a gente tem a estrela, que é o homem nu, desnudo, humilde. Mas a estrela, pra mim, é uma estrela que me dá um pouco de sexualização também, né? Então é um homem que está reaprendendo o amar. Um homem que deve ter desaprendido o amar, tá? A única coisa que eu não gosto muito, no caso da Ana, eu acho que ela engatou um romance muito cedo. E você fala, como assim, Mônica? Quando a gente se separa, a gente tem o que a gente chama de um período de Plutão em atrito com Plutão, que ele leva quatro anos pra gente se restabelecer do tombo ou das feridas. Então, se eu pudesse indicar pra ela, eu falaria, ó, namora o Edu quatro anos pra depois casar. Mas, geralmente, as pessoas não nos ouvem, né? Plutão com Plutão é o ex enchendo o saco. Plutão com Plutão são desabores financeiros, processos. Você viu que o ex colocou até o filho dela, né, contra ela numa ação da justiça. É o outro falando mal dela. Inclusive, ele disse que ela bebia. Uma coisa bem deselegante, o ex falando mal. Eu acho muito deselegante, né? Embora sendo verdade ou não, é deselegante. Até ele próprio diz que ele se sente muito humilhado, né? São os ditadores da vida das pessoas que se separam. Então, durante os próximos quatro anos, nós vamos ter esse tipo de perturbação do ex, tá? E o Edu brilhando. Eu não sei nem se ele tá fazendo TV. Depois vocês me falam. Será que ele tá na Record trabalhando em... Eu não sei. Mas aqui aparece ele com glamour e com vigor. Com uma lua na dois, ganhando dinheiro com a mulher dele. E o casal dá certo. É uma boa... Há uma boa sincronia aqui, tá bom? No caso da nossa Ana, eu gosto dela. Podem falar mal dela o que for, mas eu gosto dela, tá? E o ex pode meter o pau nela, mas eu gosto da Ana. Gosto dela. Nunca vi uma entrevista dela. Ela deu uma entrevista grande. Eu nem quis ver e não tive tempo de ver. Mas tem algo na Ana que me encanta, tá? Ela tem algo nela que me encanta. Ela me passa uma verdade, tá? Aparece ela com o trânsito de libertação. É um trânsito que vai até março de 25. Ela concentrando energias pra dar volta por cima. Crescendo. E o ex-marido diz que ela bebe. Pode ser. Ela tá com grau de compulsão. Ó, compulsão. E é um trânsito que vai até fevereiro de 2025. No qual ela pode vir pedir ajuda em fevereiro de 25. Até fevereiro de 25. Na numerologia dela, ela tá vivendo o ano 12. Que é o ano do enforcado. Ainda, psicologicamente, ela tá se sentindo presa ao ex-marido. Ainda. Ah, não está. Ela está, mano. Não, ela tá. Ela ainda tem medo que o ex-marido faça alguma maldade com ela ou com o filho, tá? Ela vai ter um neném do Guedes, sim. Agora, se você quiser saber se o teu namoro vai dar certo com o rapaz que você gosta ou com a menina que você gosta, você pega esse resultado 17 mais o resultado 12, que no caso dá 29, né? Na numerologia, né? Essa continha aqui eu ensinei no meu curso de numerologia. Se você quiser comprar, www.magiadosanjos.com.br. Clique em cursos, EAD. Inclusive, eu tô fazendo uma série de descontos nos cursos, tá bem barato. Compre o curso de numerologia que eu ensino lá pra você. Como é que você chega nesse resultado. Então, você tem 29. 2 e 9, eu tenho 11. 11 é a carta da força. Eles fortes e unidos. Super bem, que dá 2. 2 é a gravidez. Realmente, eles vão pensar, então, em beber. Porém, se a Ana estiver bebendo e ela pode ter uma compulsão à bebida, que é um problema dela, eu desejo o pronto restabelecimento dela, um tratamento até fevereiro de 25. Se ela estiver bebendo, justifica o medo que o mapa tem do neném nascer com problema. A gente sabe que pessoas que bebem ou beberam, nascem com crianças com problema cardiovascular. A filha do Leonardo, se eu não me engano, nasceu com problema cardiovascular. Eu tenho um cliente meu que é aquela pessoa que bebe no final de semana, mas bebe muito, bebe 15 cervejas num dia. O filho ficou internado depois que nasceu e tem a cicatriz no coração. Por quê? Pessoas que bebem vão ter filhos que vão ser internados, viu, gente? É que o médico não quer falar para não causar separação. Então, ele fala que o neném nasceu. Mas, no dia que você fez o seu neném, se você tem essa coisa de beber no final de semana, não tenha dúvida que seu filho vai nascer com uma cardiopatia. É que o médico é muito educado. Ele não quer fazer com que você separe seu marido. Mas, se seu marido é um marido que bebe no final de semana, seu filho vai nascer com uma cardiopatia, não tenha dúvida. Ou um problema de fígado, não tenha dúvida. Pode pesquisar no Google, tá? Ah, você está sendo humano. Não, você é verdadeiro. Eu tenho muitos casos no meu mapa que nenéns nascem com problemas de cardiopatia, tá bom? Então, provavelmente a Ana muda daquele casarão. Parece que o casarão já deve estar até penhorado para a dívida de banco, né? Eu tive um problema similar, onde foi contraído dívidas no meu nome. Quando você vê, você toma um susto. Eu fiquei pagando duas dívidas quase 20 anos, né? E você pega de surpresa e tem que pagar, né? Graças a Deus eu paguei. Fiquei feliz em janeiro, foi meu último que pagar. Meus 120 vezes eu paguei. Ela vai pagar, vai honrar, tudo bonitinho, tá? E aparece ela fazendo aqui o tratamento. E ela feliz com o Edu. Deu o CAP, que é o número 11, que é a força. E o número 2, que é ela grávida. É aquilo que eu falo. Ela está vivendo um Plutão, o ex-marido infernizando. Se eu pudesse, eu diria para ela. Ana, se der para vocês esperarem pelo menos dois anos para morarem juntos, eu esperaria. Ah, Mônica, não estamos aguentando. Vamos casar? Não tem problema, vamos morar juntos. Mas sabendo que a gente tem uma nova adaptação. O menino é uma graça. Eu acho ele uma fofura. Vocês devem achar também. Eu vejo ele muito in, Y-I-N. Muito feminino no sentido de bonzinho. Por exemplo, o meu filho, ele no mapa astral, ele tem mais yin do que yang. Isso não tem nada a ver com sexualidade ou com gênero. Tem a ver com energia. Então, meu filho é um homem muito prestativo. Ele é muito bom, ele é muito prestativo. Tanto que ele vinha gravar no domingo aqui para mim e me constrangia. Porque ele deixava de ficar com a família para gravar. Não achei justo pedir para ele parar para curtir a filha. E daqui a pouco eles estão chegando para almoçar aqui comigo. Não era justo. Ele ficava 4, 5 horas gravando aqui comigo e perdi o final de semana com a família. Então, esses homens muito bonzinhos que o Edu tem. O Edu tem mais yin do que yang. Deixa eu ver se eu marquei da... Por exemplo, a Ana tem zero yin. Ela está com mais graus masculinos do que femininos. E complementa. E as coisas andam bem. Por exemplo, eu no meu mapa, se eu não me engano, eu tenho 9 yang do que yin. Mas isso não tem nada a ver com gênero, com masculinidade ou sexualidade. Percebe? E eu casei, eu fiquei 30 anos com meu marido, tive meu filho. Isso não tem nada a ver com questões de gostar de homem e de mulher. Tem a ver com... Tem a ver com energia. A Ana está com uma energia mais masculina, mais yang. E isso vai fazer com que ela vá para frente cústico e custar. E o Edu com uma energia mais feminina. O que deixa o casal muito equilibrado. Então, ela vai encontrar um homem mais romantizado e um homem com uma energia mais tranquila. Fico muito feliz. Tá bom? Sorte a casal. Desejo tudo de bom para vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Namaste. Gratidão por um dia de luz. Um beijo grande.